Música No começo do campeonato a gente vinha cabisbaixo, mas não tem nada a ganho ainda. A gente vai para um jogo difícil agora, lá no Atlético Paranaense, em Curitiba, em busca de mais resultados positivos. Obrigado, está aí a palavra para segurar o resultado. Sim, a igreja é dar um pouco mais de ritmo ao equipe, por aí vengo fazendo as coisas bem, estou tranquilo porque estou esperando uma oportunidade com muitas ganas, e, bom, graças a Ayoy, você ganou que era o importante. Sim, sabíamos que quatro jogos já, se eu não me engano, a gente não vencia. E mesmo assim nos mantemos com uma boa margem de pontuação, e hoje era o jogo do ano para nós, e graças a Deus, glória a Deus, a gente conseguiu a vitória que era o que nos interessava. Demos um passo para permanecer, agora temos que descansar, ver os outros resultados, como é que foi, quantos pontos a gente ficou. Quatro na frente. Quatro na frente. E vamos para lá, para um difícil jogo diante do Atlético Paranaense, um time que joga muito bem nos seus domínios, e a gente tem que saber jogar muito lá para quem sabe a gente fazer uma grande partida e conseguir pontuar lá também. É difícil, mas se vencer o Atlético, independente de qualquer outro resultado, o Ceará permanece na Série A. Esse é o objetivo? Temos que ser inteligentes. Todo ponto agora, nesse momento, é de suma importância, e a gente tem que pontuar. Vai ser um, se vão ser três, temos que pontuar. Tem em suas condições um pouco melhores se a gente fosse um voo de carreira. Agora, Marcelo, o Ceará agora já começa tendo os 42 pontos, tendo mais dois jogos, um em casa. Começa a pensar em sul-americano ou o objetivo ainda continua aquele de escapar do rebaixamento? Não, não. Acabou o jogo agora, sim. Então, a gente tinha que ter essa vitória, essa vitória tinha que vir de todo jeito. O nosso primeiro objetivo é escapar do rebaixamento. Depois a gente pode pensar nisso, mas o nosso objetivo agora é escapar. Eu vi agora aí, acho que a Chapecoense ganhou, o Vasco também ganhou, mas isso aí, o Bahia também ganhou. Então, mas o nosso foco agora é ficar confortável, sair dessa zona o mais há possível nesse jogo agora de domingo. Depois a gente pensa na sul-americana. Eu esperei e agora fiz um grande jogo contra o Fluminense no Rio, a bola temou em não entrar, mas hoje eu tive a felicidade de bater o pênalti muito bem. E o gol que sacrificou, sacramentou a nossa vitória. Obrigado.